DJ Marcelo Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou Um dia fiquei com fome e batei a Mary Lou Eu tinha uma vaquinha que se chamava Sarali Um dia fiquei com fome e batei a Sarali Sarali, Sarali, tinha cara de careta Sarali, Sarali, botava leite pela mesa Eu, 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 eu Há tanto tempo eu vinha me procurando Quanto tempo faz, já nem lembro mais Sempre correndo atrás de mim feito louco Tentando sair desse meu foco Eu era tudo que eu podia querer Era tão simples, eu gostei pra aprender Daqui pra frente nova vida eu serei Sempre ao meu lado bem feliz eu serei Eu me amo, eu me amo Não posso mais viver sem mim Eu me amo, eu me amo Não posso mais viver sem mim Oh, 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 oh Exclusividade DJ A gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe Nem escovar o dente Sem gringo pensando Que nós é imigente Inútil A gente somos inútil 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 Só que no morro dá pra ver tão legal O que acontece aí no seu litoral Nós gostamos de tudo Nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira do cais Mais do que um bom bronzeado Nós queremos estar do seu lado Mistura a sua laia Ou foge na raia Sai da tua caia Pula na vaia Agora Nós vamos invadir sua praia Só que a vitória virou Mistura a sua laia Ou foge na raia Sai da tua caia Pula na vaia Agora Nós vamos invadir sua praia Eu quero levar uma vida moderninha Deixa minha menininha sair sozinha Não ser machista Não ser machista E não bancar um possessivo Ser mais seguro E não ser tão impulsivo Mas eu me morro de ciúme Mas eu me morro de ciúme Meus dois pais me tratam muito bem O que é que você tem que não fala com ninguém Meus dois pais me dão muito carinho Então porque você se sente Meus dois pais me compreendem totalmente O que é que você tem que se afavar com a gente Meus dois pais me dão apoio moral Não dá pra ser legal Só pode ficar mal Meus pais não querem que eu fique legal Meus pais não querem que eu seja um cara normal Eu não sou você Eu não sou de ninguém Você não é minha Eu não tenho ninguém Nós somos mim E mesmo tempo Nós somos mim Uau Que legal Nós dois velados aqui Que nem me conheceram O dia que eu nasci Que nem no banho No baixo da etiqueta É sempre tudo igual Curiosa gereta E gostoso Sem costura Sem disfarce Sem fantasia Que nem seu pai Sua mãe Sua avó Sua tia Mas eu tô vendo que a galera anda entediada Não tá fazendo nada e eu não tô dando risada Caio com a lá Vamos lá moçada Vamos agitar Vamos dar uma detonada Esse nosso povo anda tão chutado Quando não vê a dor roubando é um deputado Eu quero me balar Quero lavar a alma Quem sabe sabe Quem não sabe Vai de palma E pra celebrar Nessa fava de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse letrão Eu vou enviar o palavrão Cu Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse letrão Eu vou enviar o palavrão Cu De novo Cu Eu vou enviar o palavrão Que calor!